Como superar as dificuldades? E essa é uma pergunta que eu passo para você. Na nossa vida, durante toda a nossa vida, existem altos e baixos, existem momentos da nossa vida diferentes uns dos outros, não é verdade? Nós vivemos momentos diferentes uns dos outros. Momentos que nós chamamos de felizes, momentos que nós chamamos de tristes, momentos que nós chamamos de dificuldades. Mas como superar alguns momentos que nós chamamos que esses momentos são de dificuldades, não é? Como superar? E essa história que eu quero começar com ela, conta a história de um homem que ele era muito rico, um homem muito rico, extremamente rico, poderoso e muito abastado também. Rico, poderoso e abastado era esse homem, ok? Rico, poderoso e abastado. Mas ele vivia na vida dele muitos momentos de dificuldade. Ele vivia muitos momentos de dificuldade. E nesses momentos de dificuldade, toda a riqueza que ele tinha não era suficiente para ajudá-lo a superar os seus momentos de dificuldade. Então, ele foi procurar o rabino da sua cidade. Ele foi lá procurar o rabino de sua cidade e compartilhou com ele. Ele falou, olha, rabino, eu vou dizer para você. Eu tenho dificuldades em superar as minhas dificuldades. Eu estou procurando você para entender, para você me dar uma ideia, você me ajudar a como eu devo superar e encontrar saídas para superar as minhas dificuldades. Eu encontro dificuldade em superar as dificuldades. E ele compartilhou isso com o rabino dele, que também era um homem muito abastado ali na cidade, muito proeminente e tudo mais. E aí o rabino cruzou os braços, olhou para um lado, olhou para o outro. Ele morava numa casa também muito boa, muito abastada, não faltava nada. E ele virou para esse homem rico e falou, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Eu não tenho como te ajudar. Porque, sabe, eu também tenho dificuldades em superar dificuldades. Eu também tenho essa dificuldade. O mesmo problema que você tem, eu também tenho. Mas eu sei de uma pessoa que pode te ajudar. ajudar você, você vai lá saber dele, depois você traz a resposta para mim, porque ele vai ajudar você e vai ajudar a mim também. E eu vou te contar onde ele mora. E você vai buscar a resposta com esse homem. Ele também é um rabino, mas há muitos anos ele não trabalha mais, ele já é idoso, ele já é mais velho. E é difícil de encontrá-lo. Ele mora num lugar muito, muito, muito distante. Mas se você estiver disposto a encontrar a resposta, você vai atrás dele. Enfim, passou o endereço para ele e esse homem, então, foi atrás. Ele pegou o avião, porque o homem morava muito longe. Então ele pegou um avião e foi. Quando ele chegou no destino final, não era ali. Ele também tinha que pegar mais um barco e atravessar horas e horas e horas de barco, porque o avião não chegava até a determinada ilha onde esse senhor morava. Então, depois do avião, ele pegou um barco. Quando o barco chegou nessa ilha, ele morava numa montanha dessa ilha muito retirada e só chegava lá a cavalo. Então, ele pegou o cavalo, subiu no cavalo e foi seguindo nas estradas até um determinado ponto, onde o cavalo também não podia mais ir e ele só ia poder seguir através de um caminho. Então, ele desceu do cavalo, começou a andar a pé. Ele começou a andar a pé e, de repente, esse caminho começou a se tornar muito estreito e se tornou uma trilha, onde ele teve que subir com muita dificuldade. E ele teve que subir por essa trilha até o topo dessa montanha. E quando ele chegou no topo dessa montanha, depois de dias, então ele viu, avistou um casebre. Uma casa muito pequena, praticamente uma choupana mesmo. E ele chegou ali, começou a olhar, olhou pela vidraça, viu que não tinha ninguém, bateu, bateu, bateu na porta. Mas reparou que a porta também não tinha tranca, então ele abriu e ele entrou. E ele reparou que aquele casebre tinha apenas um cômodo. E nesse cômodo tinha uma mesinha com uma jarra de água, uma cadeira, uma cama e um fogão. E mais nada. E esse rabino não estava ali, para poder dar a ele a resposta que ele estava querendo. Quando ele já estava saindo desse casebre, ele olhou para baixo e ele viu, então, um homem mais velho já subindo essa montanha. E ele estava subindo essa montanha, muito carregado de coisas. Ele estava carregado de madeira, ele estava com uma panela de água, um balde de água na cabeça. E assim ele via subindo. E também com o feixe de peixes que ele tinha acabado de pescar. E ele estava trazendo aquilo tudo, vindo pesado, carregado, lá de baixo da montanha, subindo até onde ele morava. Por quê? Na casa dele, era uma casa muito simples, então não tinha água. Ele precisava buscar água lá de baixo de onde vinha o rio. Ele também não tinha como ter facilidade de comida, então ele tinha que pescar o peixe dele de lá. E como também era inverno, ele precisava de pegar madeira para poder acender a única lareira que ele tinha para poder aquecer. Então ele estava vindo com tudo aquilo e ele sozinho. E enfim, ele chegou. E o homem rico falou, que bom que você chegou, porque eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu vim lá da minha cidade, peguei um avião, peguei um barco, peguei um cavalo. E vim andando até chegar aqui para a gente poder conversar. E você me falar, enfim, me dá a resposta para a minha vida, que eu tenho muita dificuldade aqui. Enfim. E aí o Rabino convidou esse homem para entrar. Pegou aquela madeira, acendeu aquela lareira dele, pegou o peixe, começou a cozinhar, botou aquela água. E os dois começaram a conversar. Depois que eles já estavam com a barriguinha cheia, a sede matada, e o Rabino então falou, então, em que eu posso lhe ajudar? Qual é a sua grande pergunta que você viajou tanto para chegar aqui e me perguntar? E ele falou, olha, eu gostaria de saber, o Rabino lá da minha cidade me mandou vir perguntar para você sobre a minha dúvida que eu tenho, como superar as dificuldades? Como vencer as dificuldades? Então o Rabino baixou a cabeça, se entristeceu muito e falou, poxa vida, mas que pena que você veio até mim para saber essa resposta que eu não tenho para te dar. Eu não sei como te dar essa resposta, porque eu nunca tive dificuldades, eu nunca enfrentei dificuldades. Então eu não sei como te responder, você perdeu a sua caminhada. Enfim, que lição esse homem tão rico, tão abastado, tomou, né? Que lição ele levou para a vida? Que lição ele levou para a vida? Um homem que tinha tudo, que era rico, abastado, rico de tudo, de saúde, de pensamentos, de vida financeira, de família. E ele viu que aquele Rabino, que não tinha praticamente nada, deu a ele o maior das lições. Ele não tinha nenhuma dificuldade, nada do que ele vivia, nada do que ele presenciou para aquele homem era uma dificuldade. E ele voltou para a sua vida, ele voltou para a sua casa, ele voltou para a sua família, ele voltou para o seu trabalho, ele voltou para os seus negócios, entendendo que a dificuldade, ela é extremamente relativa e ela está aqui, ó, na mente de quem a está enfrentando.